E aí pessoal, tudo bom com vocês, Lauzinara? Novamente pra mais um react, tá ligado? Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Dessa vez, a parada da comunidade foi a janela da rua. Mano, tipo, vocês comentam, aí toda vez que vocês comentam alguém novo, eu coloco mais opções pra vocês escolherem, tá ligado? Tem muita gente que me pediu pra botar quem era, mano, quem era, acho que era o Salvatore, e tem outro, mas eu não vou lembrar agora. Mas eu vou olhar os comentários, tá ligado? Aí nas próximas enquêtes que eu for fazendo, eu vou colocando outras pessoas. E vou tirando, ó, o Hagaz, eu tirei, o Janela da Rua que saiu hoje, eu vou tirar, tá ligado? Aí depois eu boto de novo, mas por enquanto, então vão lá, tá ligado? Já tá na comunidade lá de novo, pra vocês escolherem quem vocês querem que eu reaja o react de amanhã. E a gente vai tá vendo aqui o rap dos Ouro, do Sanji, do Dom Flamingo e o rap do Ace, One Piece, todos dos 7 minutos. Então só vamos. Pra mim só tem moral quem segue os 7 minutos na rede social. 7 minutos! Caralho, essa menina, meu Deus, esse maluco tá só com o cabelo. Tá legal, tá legal, já gostei, já gostei. 7 minutos. Sim. Gabriel Rodrigues. É o próprio. Pra fazer a voz de quem eu não sei, não conheço. Beleza, pô, é o nome do rap, pô. Beleza, pô. Quando começa assim, ó, depois vai estourar o som, vai ficar muito foda. Vai, vai mesmo. Eu amo a voz do Gabriel, eu não sei porquê, mas eu adoro. Porque é um gostoso. Um telefônio celestial. Fala aí. Um nobre mundial. Porra, pizão, pizão. É um gãzão. Vai, esse beat é bom. Vai, esse beat é bom. Vai, tá no último volume, cara. É, cara, aí tem carro. Eu tentei a bisqueta, eu não cheguei nessa parte do One Piece. Esses maluco tão 10 horas, que esses maluco tem... Meu Deus, já vi outros react do One Piece deles? Eles tão no primeiro episódio aí, não tem condição não, que ele não passa. Não, que isso tá. Vocês vão me bater. Vocês vão me estraçalhar, mas não cheguei, mano. Desculpa. O meu pai enlouqueceu. Mano, eu fiz uma parola dessa música, aí eu não consegui... Eu esqueci como é a original, mano. É, eu vou deixar aqui num card, mas vou botar um card pra vocês. Só pra vocês verem o nome da Pérola. Se vocês quiserem, vocês vão lá depois. Caraca, velho, que triste, mano. O cara pegou a mão e passou fome. Os caras não pegam que o Dom Flamengo era rico. O cara pegou a história dele é da hora mesmo, né, mano? É diferente de um vilão moral. Ele tem uma participação ali, um... O mano fez é só assim, velho. Tem que ter uma criança, né, pra conseguir, pra fazer isso. Tem que ser meio psicopata, né? Imagina matar o próprio pai. É bom que a galera foca só nisso, né? Ele não esquece o que é que o pai dele fez. Foi cuzão pra caralho, mano. Onde é que eu vou ser rico? Meu pai falou, não, vamos ser pobres. Ah, foi cagar, né? Aí a mãe foi perseguida, morreu, todo mundo se fodeu. Teve uma vida merda por causa da decisão do pai. Ah, que se foda. Porque ele não pegava dinheiro e doava pros pobres, tá ligado? Ele poderia ser rico e doar dinheiro pros pobres. Aí falou, não, vamos viver com os pobres. Será que tem o óculos dele na... No Aliexpress? Style. É, tem mesmo. A música ficou bem legal, né? Aham. A batida tá muito louca também. Bem pesada. É diferente do trono de que você é bom e eu sou mal. Ui, matou mais um bicha. É, um bicho? O trono de que você é bom e eu sou mal. Ui, matou mais um bicha. É o irmão dele, matou. Cara, te falar que olhando esse rap, mano, não dá até vontade de ver um autista pra ver como é que é, mano. Conhecer um pouco mais a história. Caraca, como eu não vou assistir isso? Pois é, mano. Você só assiste rap, é ó? Eu acabei de terminar com a Keguru e... Eu tô sem tempo, mas eu preciso assistir anime. O personagem parece foda, mano. É, o bicho é ruim. E acabar com esse mundo... Um gay. Deixa o mundo, cara. Deixa o mundo, o mundo já tá destruindo. Um gay. Juliette vermelho. To, 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 Flamingo. É bom mesmo. Me senti um pouco perdido porque eu nunca assisti One Piece. Na real, só assisti os primeiros episódios na SBT. Não, aí tu não assistiu nada, não. Nem compensa. Nerd gay. Demônio perfeito. É. Chapéu de palha, cita o poder da minha roupa. Gosto da hora o poder dele, mano, que ele se estica, ele é tipo um elástico. Muito foda. Porque o rei dessa cidade sou eu. Menor de um ouro pra três anos. É o que a gente gosta. Eu acho, não sei, não assistiu. Tá, um dia eu vou ver On Piece, eu prometo, velho. Vai nada, vai nada, vai nada. Vai nada, vai nada. Um gay. É legal, né, que eles fazem... Eles atingem grande parte do público, tipo, maior, assim, dos animes, né? Eles fazem Naruto, agora On Piece. Tá, sim. Cara, tá errado? Os caras precisam de dinheiro, filho. Os caras precisam de dinheiro, tá errado? Sete MZzinho, mano. Né, diga... O MB sempre tá ali, né, mano? Não. O cara dos edges, sério. Claro que não, mano. Claro que não. O MB editou um outro. Isso foi, eu já escuto vocês no Spotify, muito bom. Eu também, o Rodrigozinho ainda mais, pô. Essa é boa, mano. Esse carro dele foi censurado pra um pirulito, na versão BR. Cara... Eles são por TH. TH manda muito bem, né? Aí, ó. Já não é o MB, tá vendo? Já não é o MB. Apenas um trago nesse meu cigarro, olhando pro mão de mim, eu componho, fazendo a música. Eu não vou mais, eu vivendo aventuras, eu vou seguir no blue. Apenas um trago... Apenas um trago... Mano, esses dois minutos de música, o cara já fumou cinco más pelo bici. Opa! Opa! Ocurti é quebrado no som. Igual o fome. Foi por aí que testei minha sorte. Ó, o Sanji. Sanji Cearense lá, só tem cabeça... Eu sou Cearense, tô fazendo piada com o homem. Foi assim que peide o meu sobrenome. Ele esqueceu o sobrenome. Não lembro. Mano, se eu assisti... Não lembro. Não lembro. O cara nem assistiu, o cara assistiu 10 Episódio One Piece. Ele esqueceu o sobrenome. Não lembro. Mano, se eu assisti, eu vou chorar muito pelo risco. Ele falou que não vinha do Dom Flamingo, tá ligado? Aqui o Sanji é bem depois. A história. Eu só queria tempo pra assistir isso, sério. Lendário. Pra ser o melhor cozinheiro só no estado de expedição do... Sendo cozinheiro do tipo, não... Que legal. É, legal. Eu tenho que parar de ser influenciado, mano. Essa menina... Essa menina não. A outra. Essa daqui, tudo que ela falou, eu concordo. Não sei por quê, mano. Caralho. Não roubou o meu coração. Que legal. Eu parei na grande line nisso, velho. Quando eles entraram ali... No Episódio 90. O Edel. O Edel. O Edel. Mas isso não liga. Eu não sou um herói, mas passar no pari. Você, Nelly. Luto não... Baliza as mãos. As minhas não são mentiras na punheta. Caraca, ele não usa as mãos pra lutar. Sabe? É. Só na punheta. É cozinheiro e tal. Ai, meu amor. É, vai nessa. Sou conhecido como Black Leg Mr. Prince. Mr. Prince. Sanji. Por todos o teu tempero e meu sangue. Por todos o teu tempero e meu sangue. Por todos o teu tempero e meu sangue. Minha frota da hora. Só conhecido como Black Leg Mr. Prince. Sanji. Oh, oh, oh. Gostei da história dele, assim, resumidamente. É. Porra, pode chegar na parte do francês, hein? 7MZ. Porra. Da hora, velho. Curtinho. Se passaram dois anos longe do meu capitão. Achei muito legal eles separarem a primeira da segunda parte da música. Interessante. Pelo marketing deles. Achei muito legal. Que marketing. Pra superar. Corra até no mar. É muito... No mar não, no ar. É muito bom, né, mano? Como é que o maluco aprendeu a correr no ar? Foi correndo um monte de travesti que queria pegar ele e ele aí... O Sanji é homofóbico? Agora que eu parei pra me pensar, acho que não, mas... Porra, achei foda, achei foda. Pera, perna dele pega fogo agora. A guitarra, a guitarra, ó. Vai falar francês? Não, olha. Mas ele está sendo francesa, hein? Foda. É. Olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, sete, 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 sete. Três trinta bilhões. Daurinha, velho, curti, curti. Do meu coração. Amigos. Ah, ele é amigo do personagem que eu estou. É assim, é amigo. Por isso que eu sou insensível. É porque eu nunca escutei alguém chamar que eu sugero amigo não. A gente fala que é companheiro, que é tripulante. Amigo eu nunca ouvi não. Nossa, parece ser muito pesado. Eu tô tipo com medo de assistir. Tipo, eu vou sofrer. Vai mesmo, vai mesmo. Essa mulher fica tentando seduzir a gente, mano. Se liga, ela é cantando. Ela termina de cantar e morde o lábio. Eu tô lhe vendo, Larissa. Acho que é Larissa o nome dela. Oh, oh. Tá dizendo? Acho que esse vai ser o meu preferido. Mano, me tocou muito. Vai não. Vai ser o Zoro. Fiquei curiosa pra saber mais da história dele. Tá, agora eu acho que acabou. TH. Cadê o menino? Pode dizer que o TH tá em todas. Pior que o TH tava em todas mesmo. O TH tava em todas. Eu não boto certo. Segue ainda 7 minutos nas nossas redes sociais. Oh, sim, mano. Pior que assim. Quem é que segue 7 minutos, filho? Nem o meu mesmo não. O abdômen sarado. Cara, gostoso. Meu Deus. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Ficou de pau duro. Essa é a clássica, essa é a clássica. Mano, é que o Kaibira? Gostas conheceram o passado dos personagens. Mas eu curto filler. Quem gosta de filler, mano? Você tem problema, moça. Mano, menina. Eu vou treinar muito. Cara, é o narutinho da história. Ele é derrotado, derrotado, derrotado. Vai treinar, treinar. Até o grau mais pica de todos. Aonde, mano? Isso é só quando ela é criança. Depois ele não perde mal pra ninguém, não. Respeita o meu menino. Não sei. O meu pai me colheu. Quê? É. Caraca. Coleu mesmo. Mano. Carrega ela comigo agora que você me faz. Tenho que realizar que sonhou por nada. Olha que legal. Ele tá com a espada dela porque ela morreu. E ele vai realizar o sonho dos dois. Legal, legal. O menino morreu. O Zoro chegou muito perto da morte algumas vezes, né, velho? Até onde eu parei. Imagina depois. Tu assistiu só 90 episódios, não catou a boca. Com o maior espadadinho não aceito morrer. Com o teu não realizar o sonho. Cara, mas eu tô ouvindo esses rap, mas dá muita vontade de assistir o anime, velho. Mas vai ver, macho. A única coisa que me afasta do One Piece, velho, é saber que o anime é infinito. Que infinito, mano. Cala a boca, vai assistir. Ainda bem que tu assistiu o primeiro episódio, né? Ela assistiu... Pelo menos ela assistiu o primeiro episódio do One Piece, né, mano? Caralho, imagina. Tá, esse episódio eu vi. É rascado pro bandos, vamos confessar aqui, né? Cara, a batida é dessa sim. É boa, é boa. Eu fiquei assustada, pensei que ele tinha morrido. Calma. Ele morre não, ele morre não, o bicho é bom. Essa outra é bem sentimental, né? Ah, eu lembro disso. Tá, foi antes de eu parar de ver. Pera, como é? Ah, eu lembro disso. Ah, também, tu lembra? Se não é episódio 5? Não, esse não é o 5, não. Acho que é o vindo pra lá. Ah, foi antes de eu parar de ver. Meu Deus. Ah, tá. Eu pensei que ele ia morrer de novo. Para de morrer. Ele é o protagonista do anime, porra. Ele não morre não. Eu escorrei no meu olho. Eu fui derrotado de novo. Vai de novo. De novo. É, daqui a gente pode ir no pé de morrer não. Puxa, é bom. Quer dizer, perde. Mas já não gostaram que ele perdeu, não. Poxa, poxa, hein, velho. Olha o capitão, velho. Cara, eu acho que é uma hora o chame dele, chatozinha de final. Tá, mas se ele morrer, ele perdeu, né, mano? Que merda essa promessa aí, né? Que? Que da hora o chame dele, chatozinha de final. Tá, mas se ele morrer, ele perdeu, né, mano? Olha aí, ela vai ter morrido. Que merda essa promessa. É entender o pinto dele. Promessa aí, mano. Vai derrotar, cata sua boca. Mano, a camisa dela, tá ligado? Tem o Itachi todo torto. Carai, que desenfei da porra do Itachi. Não queria... Porque parece que o olho tá em cima... O olho tá em cima do cabelo. Eu não entendo por que essas pessoas têm um crush nos ouro, tipo... Ah, tá... É, é isso aí. Como é? Eu não entendo por que essas pessoas têm um crush nos ouro. Olha, se o One Piece nunca acabar, né, mano? Que é o... O que vai acontecer. As chances são bem grandes, mano. De ele virar o maior espadaço do mundo. O One Piece é infinito. Comentado do cara, ó. Eu odeio esse maluco, mano. Eu odeio esse maluco, mano. Por que ele... O que ele vai, mano? É o sonho dele. O anime se trata de sonhos. Você que tá assistindo esse react. Você que quer sonhar com alguma coisa? Corra atrás! O maior espadaço do mundo. Pô, eu comentei aqui embaixo, mano. O personagem favorito de vocês, de One Piece. E esse vai ser foda. É o Naruto. Eu gosto do Naruto. Tem muita coisa que você vai ver na rede social. Pelo amor de Deus. Segue ele. O que você tá fazendo? Não sigo ainda. Ah, do ex. Essa não seria decorada, não. Tá, esse aí é o personagem principal. Será? Eu não ouvi direito. Ah, mano. Tamanho da testa do menino. Olha lá a boca, meu. Mas o pai é a mãe de todo mundo morrer. Eu não entendi. Ela lançou. Ele é óculos, pai dele morrer. Que engraçado. Você está magoando os sentimentos do Ace. Tamanho da testa do menino. Mas o pai é a mãe de todo mundo morrer. Olha lá, olha. Ela riu disso. Ela riu, cara. Isso igual o papo. Batida louca. Batida louca. Mas a anterior estava melhor. O cara quer ficar comparando música, mano. Fala uma tua música aí, otário. Fala uma música tua aí. Eu tenho que parar de ficar brincando. Muita gente acha que eu... Eu me brincando aqui. Eu acho que eu fico falando sério, mano. Caraca, pelo visto, eles eram tipo umas criança muito vida louca. Claro. Tipo, que eu, pá. Sim. Nossa. Favela venceu. O meu pau morreu. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso. É isso. Basta cada zona que ele tem no olho. Eita. É, eu já estava perguntando o que era aquilo, mano. É que eu estou com massa, né, mano? Fogo. Fogo é um bagulho legal. Ah, eu gostaria também. Ah, ele é capitão também. Meu trabalho é guiar meu banho. Antes de navegar e me tornar um grande pirata. A hora tá tudo aí nas costas, velho. Caraca, é que tá muito. Ai, o ranhão. Que? Que arranhão? Eu não quero arranhão. Ela viu o arranhão aonde, mano? É o maluco dando so... Não entendo. Ai, o ranhão. Ai, é o ranhão. Ah, tá, ranhão? É sangue, mano. Não é ranhão, não. Esse é um nome muito foda. Esse é da hora, não? É da hora mesmo. Esse é o dilema das tripulações. Em apenas um ano, quando navegando. De recompensa, nós ganhamos mais de 100 milhões. Caraca, eu vou escolher o filho das chamas, eu sou. Nossa. Eu achava que matar você mais forte eu ficaria, mas percebi que aqui eu encontrei minha família. Eu não sou filho de Godiroge, não esqueça mais. Eu não sei se ele é do bem ou do mal, mas eu tô tendo... Ele é o irmão do protagonista, eu passei ele junto no começo. Olha o ideal, esse frame, como ficou bom. Não importa. Me tocou? É muito triste, velho. Eu tava vendo o One Piece ainda. Eu parei de ver. Um dos motivos que eu parei de ver foi porque eu descobri que o Ace morre, cara. Porra, que ódio. Ele não sabe nem quem é Ace, mano. Ele não... O episódio... Ace vai aparecer depois da Grand Line. Ele disse que parou quando ele estava entrando na Grand Line. Eu tô lhe vendo, Ricardo. O nome dele nem é Ricardo. Eu tô lhe vendo, Ricardo. Toda, mano. Obrigado por me amar. Que da hora. Eu curti, mano. Tá acendendo a minha vontade de ver uma pizza agora, mano. Obrigado, Ace. Mas aí, como é que fica isso aí? Porque não é que é só dele, né? Eu jamais morreria. Ace dos punhos de fogo. Oh, 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 oh. Ó, eu acertei que era assim, gente. É tão mesmo. É tão mesmo. Aí, ó. Todo mundo acerta agora, fi. Todo mundo acerta. A perna de sua maioria. Como é, menino? Teaga? Teaga? O Teaga editou a maioria. O MB, acho que foi um só. Então, né? 10 minutos. Então, foi você que falou que o MB tava em todas? E aí? Caraca, 7 minutos manda demais. Eu gostei muito da primeira, porque, tipo, tem um beat mais envolvente, assim, mais pra cima. Ah, do Dom Flamengo. Ah, do Dom Flamengo. Ah, do Dom Flamengo. É bom mesmo. A segunda me tocou muito, então. Ah, do Sanji. Então, eu realmente... Acho que a segunda é a minha preferida, porque me tocou demais a história do personagem. Eu achei que a primeira e a terceira foram as melhores, assim, em questão de música. Eu curti demais a música. Mas personagem, eu gostei muito do último, cara. Eu gostei muito de saber que o personagem principal tinha um irmão. Eu não sabia, cara. Porque eu não conheço o One Piece. Ele gostou porque ele descobriu. Ah, mano. Mas foi bom, mano. Oh, esse daqui a gente já viu, viu? E a terceira foram as melhores. Ela passou muito rápido. Vocês querem que eu veja isso daqui, mano? Depois? Rap do... O react do Rap do Ben 10, o universo do meu pinto. Sim, questão de música. Eu curti demais a música. Mas personagem, eu gostei muito do último, cara. Eu vou deixar aqui, mano. Eu vou deixar aqui, que eu já reagi. Eu já tinha começado antes. Isso aqui, ó. Cadê? Ah, foda-se. Não apareci, não. Eu já reagi a outro canal da Janela de Rua. Vai estar aparecendo aqui do lado. Vamos votar na comunidade em quem vocês querem react amanhã. E é nóis. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.